Salve, salve galera, bom dia, bom dia, beleza? E aí rapaziada, tudo de boa? Tudo na paz? Acredito que sim cara, não podia estar melhor não Afinal de contas, 2016 chegou E com ele chega mais uma esperança de um ano bom, né? De um ano ótimo Com saúde e felicidade, né? Que o resto a gente corre atrás Bom galera, primeiramente quero agradecer a Deus Agradecer a Deus pelo ano maravilhoso que Deus nos deu Agradecer a Deus por tudo que ele tem nos feito aí Graças e obrigado Senhor mesmo por tudo E eu quero aqui, logo de primeira mão, pedir perdão de um brother Quero aqui, primeira mão pedir perdão de um brother Um parceiro do canal, um cara gente boa pra caramba Infelizmente eu dei um vacilo com o meu amigo Itamar, barbeiragem, posse de caudas Parceirão, parceirão foi mal, cara Me perdoe Deixa eu limpar de novo aqui Porque não sei como é que tá a situação Me perdoe aí por ter esquecido de citar o seu nome No meu último vídeo de Feliz Ano Novo Como eu falei pra você, aquela correria louca lá E eu acabei esquecendo realmente de De colocar o seu nome na lista Mas aqui eu quero lhe desejar um Feliz Ano Novo, meu querido Que esse ano de 2016 aí venha nos trazer muita alegria Muita paz, muita conquista Que você possa realizar seus sonhos, seus planos E que a gente aí possa estar na parceria sempre Beleza, padre? Beleza, amigão? Me perdoe mesmo pelo erro E eu errei Só não o suficiente pra dizer que eu errei E eu tô aqui pedindo perdão pelo erro Foi mesmo, parceirão? Me perdoe mesmo aí O negócio foi sinistro Aquela correria aí pra cá, pra lá Acabei esquecendo de colocar seu nome na lista Até porque Não tô inventando desculpa, mas é Porque assim Seu nome é o nome que eu não precisava botar na lista Porque eu sempre lembrava E aí E aí, pô Bota o nome de outras pessoas que eu posso esquecer E aí acabei esquecendo justamente o seu E aí eu quero te pedir perdão mesmo, brother Me perdoe aí Mas aí, ó Antes que o ano de 2016 termine Feliz Ano Novo pra você Falou? Tamo junto Eu te abençoo E aí, 2016 começou Primeiro vídeo Primeiro vídeo de chuva Na verdade, como a gente tá chovendo direto Tá um negócio de chuva direto aqui Tá sinistra Eu tentei limpar essa viseira aqui Que Minha luva também me ajuda E andar com a viseira aberta não tem como, né meu velho? Com esse carro aqui Eu acho que é aquele da Honda Esqueci o nome dele HRV E aí, aqui tá chovendo pra caramba, velho Tá chovendo muito, né? Direto E essa época do ano realmente é meio complicado em Manaus Tava conversando com o Itamar Ele falou que lá é em Barberás Lá é em Barberás Lá é em Barberás Lá é na cidade dele lá também Na cidade dele também tá chovendo Fala, mano, só tá chovendo em Brasil todo Oxe Nessa semana não Ele é, mano, tá chovendo demais Ele falou lá que Ele tá vendo já o vídeo do amigo dele Dos amigos lá do Rodrigo Pet lá Sabe, sabe o Rodrigo Pet É Ele falou que também tá chovendo Rodrigo Pet todo pacotado, né? Fala, é, mano, tá chovendo pra todo lugar, né? Não tá fácil não Pra você ter uma ideia como é que é Mas Tô muito de boa, né, brother? E Cara A expectativa pra esse ano aí, cara É É sempre a mesma, né? Fazer um trabalho direitinho Focar em estudar mais Focar no Na educação do meu filho também Tio, que isso, tio? Focar na educação do meu moleque também, né? Que é essencial E Brother E Voltar pra cima, cara Não desistir jamais, né? Pedia a Deus aí Muita saúde Muita disposição Que o resto a gente corre atrás Não é dinheiro de chegar e pedir Deus me dá essa moto Deus me dá aquele carro Deus me dá essa casa Não, velho Tem gente que ensina Como é que se faz a parada Basta você correr atrás E conquistar Sacou? E aí, mano A gente vai conseguir conquistar Os nossos objetivos Você tá ligado, né? Então é isso, cara A gente não tem muita Muita história Não tem Muitos Muitos negócios De fazer isso Eu vou fazer aquilo Não Vou focar em uma coisa Naquilo que eu não consegui conquistar em 2015 Vou tentar conquistar em 2016 E aquilo que eu pretendo conquistar em 2016 Vou focar pra ver se eu conquisto esse 2016 Né? Bom, eu não quero nunca Vou trocar de moto esse ano ainda Porque tem duas coisas Que é prioridade nesse ano Pra mim E pra minha família Primeiro Primeiro A escola do meu filho Minha filha começar a estudar esse ano É um custo Segundo Comprar um carrinho Preciso comprar um carro Pra eu levar meu filho por aí e tal E mesmo minha esposa e meu filho A gente tem que ter um carrinho Sai do telefone, abençoado Por isso que é bonito isso Aí então Precisa de um carrinho Né? Não tiro Comprar um carro barato Precisa de um carro caro não E aí 2017 talvez Ou 2018 A gente vai Corre atrás de comprar minha moto Não sei Depende muito das condições financeiras Né? Depende muito da situação que a gente vai estar Mas quem sabe Aí a gente consegue E aí o resto, mano A gente corre atrás Beleza? Então, cara Eu vou finalizando o vídeo por aqui, rapaziada Vou Desejando a vocês aí Que esse ano de 2016 Sejam completamente diferentes Do ano de 2015 Que seja melhor Beleza? Muita paz Muita saúde Muita felicidade pra todos nós Fica atento com Deus E mandar um salve aí pro Juio MF Que falou Pô, eu fiquei sem salve E tal Não Salve, salve Junho, né? Tamo junto, meu brother Fica na paz Desculpando também você Valeu? Um forte abraço Até nós Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti